Olá meus amigos, estamos de volta com a leitura do livro O Céu e o Inferno, um livro escrito por Alan Tardec e traduzido por, e pelos espíritos, e traduzido por Manuel Quintal Hoje a gente vai fazer uma oração, antes de começar, como sempre e o nome dessa oração é Oração do Servo Imperfeito e essa oração foi escrita pelo Espírito de Bezerra de Menezes Ela começa da seguinte maneira Senhor, abençoa-nos, servos imperfeitos que reconhecemos ser na longa trilha do processo de nossa evolução Encontramos-nos emaranhados em nosso pretérito onde os espículos da imperfeição acicatam as nossas necessidades Deslumbrados pelo sol da madrugada nova Comprazemo-nos na noite demorada que nos retém Chafurdando na incompreensão e no desequilíbrio Prometendo a renovação e paz Detemo-nos na intriga e na desídia Buscando o planalto de redenção Retemo-nos no pantanal do vício Aspirando liberdade e glória Algemamo-nos à paixão escravizante e ao defeito perturbador Contigo Aprendemos que vencedor é aquele que cede Ditoso é aquele que serve Feliz é aquele que doa Fiel é aquele que renuncia Não obstante Disputamos nos combates aguerridos da inferioridade Os primeiros lugares Nos banquetes da fatuidade humana dos europeus Os europeus As aguerridas disputas da pequenez carnal Sem nos darmos conta Que tu, senhor, excelso governador da terra Abandonaste, um dia, o sóleo do impírio Para refugiar-te na manjedoura E ensejando-nos a madrugada imperecível Que traça o rastro luminoso Desde o presépio de Belém A cruz de Jerusalém A fim de dizer-nos que a ressurreição gloriosa É contingência inevitável da morte Em sombras Para o dia e morredouro da plenitude Abençoa-nos, portanto, senhor Aos discípulos que te desejamos servir E amar Construindo o mundo A era nova Que o teu evangelho restaurado Nos traz A fim de que possamos No termo da jornada Dizer Como o converso de Damasco Já não sou eu quem vive Mas tu, senhor Vives em mim Bom Ficamos por aqui com a nossa prece Amém Obrigada Doutor Bezerra de Menezes E para lembrar, gente Que eu divido com vocês Aquilo que eu estudo Todos os meus estudos Eu estou dividindo com vocês Eu não estou fazendo pregações Não tenho Formação Para isso Para pregar Não estou querendo dar lição de moral Para ninguém Isso são Que eu faço São leituras apenas E que eu acho Muito importante Então eu divido Ok E eu espero que vocês estejam gostando De todo esse material Que eu estou trazendo para a gente Bom A gente Está na parte dos espíritos Endurecidos São espíritos Que se negam a evoluir Que eles pararam No tempo No espaço Então eles não Ficam Num nível mais inferior Nem um nível mais superior Eles estão ali E não E se negam a melhorar Como se fossem alunos Numa sala de aula Que Repetem Ficam repetindo de ano O tempo inteiro Sem sair Eles não podem Ir para uma série Atrasada Eles só podem ir Para uma série avançada Depois daquela Mas eles se negam A fazer os exercícios A ouvir o professor A fazer as provas Eles estão estacionados E uma hora ou outra Eles vão sair dali Porque Essa é a lei Do progresso Então Não se preocupem Que eles Devagarinho Cada um ao seu tempo Eles progridem Tá bem? Pode demorar Uma eternidade Entre aspas Uma eternidade Naquilo que a gente Chama de Tempo Mas como Ali Naquela condição Tempo irrelevante Porque nós somos Imortais Para eles Só atrasa A vida deles E não a vida Dos outros Ok? E a gente está Hoje falando De um espírito Muito Difícil Que se chama Xumene E essa comunicação Se deu Abordou Em 1862 Por que é tão importante A gente aprender Com essas comunicações? Porque a gente sabe O que fazer Em determinados casos Até mesmo No nosso caso Às vezes a gente está Empacado Num negócio Que a gente não consegue sair E ali A gente compreende Como Tá bem? Então vamos lá Sob este nome Um espírito se apresenta Espontaneamente Ao médium Habituado a este gênero De manifestações Pois sua missão Parece ser A de assistir Os espíritos Inferiores Que o seu guia espiritual Lhe conduz No duplo propósito Da sua própria instrução E do progresso Deles E aí o médium Pergunta Quem sois? Este nome É de homem Ou de mulher? Xumene, né? E aí o espírito responde De homem E tão infeliz Quanto possível Sofro todos Os tormentos Do inferno E aí O médium Pergunta Mas Se o inferno Não existe Como podeis Sofrer-lhe As torturas? E aí o espírito Responde Pergunta Inútil E o médium Pergunta Compreendo Mas outros Precisam de explicações E o espírito Responde Isso pouco Me importa Me incomoda Pouco me incomoda E aí o médium Pergunta O egoísmo Não será uma das causas Do vosso sofrimento? E o espírito Responde Pode ser E aí O médium Pergunta Se quiseres Ser aliviado Começai Repudiando as Más tendências E o espírito E o espírito Responde Não te incomodes Com o que não é Da tua conta Principia Orando por mim Como praticas Com os outros Depois veremos Aí o médium Pergunta A não me auxiliar Diz com o vosso Arrependimento A prece Pouco valor Poderá ter E aí o espírito Responde Mas falando Em vez de horários Menos ainda Me adiantarás E aí o médium Pergunta Então Não desejais Adiantar-vos E o espírito Responde Talvez Não sei Vejamos o essencial Isto é Se a prece Alivia os sofrimentos E aí O médium Pergunta Unamos Então Os nossos Pensamentos Com a firme Vontade De obter O vosso alívio E aí O espírito Responde Vá lá E o médium Pergunta Depois da prece Estás satisfeito E o espírito Responde Não como Fora para Desejar E o médium Pergunta Mas o remédio Aplicado Pela primeira vez Não pode curar Imediatamente Um mal antigo E o espírito Responde É possível E o médium Pergunta Quereis voltar? E o espírito Responde Se me chamares E aí Vem o guia do médium Para explicar Para a gente Para o médium Também Do que Tudo aquilo Ali Está se tratando E ele Diz assim Filha Terás Muito Trabalho Com este Espírito Endurecido Mas o maior Mérito Não advém De salvar Os não Perdidos Coragem Perseverança E triunfarás Afinal Não há Culpados Que se não Possam Regenerar Por meio Por meio Da persuasão E do Exemplo Visto Como os espíritos Por mais Perversos Acabam por Corrigir-se Com o tempo O fato de Muitas vezes Ser impossível Regenerá-los Não importa Na inutilidade De tais Esforços Mesmo A contragosto As ideias Sugeridas A tais Espíritos Fazem-nos Refletir São como Sementes Que cedo Ou tarde Tivessem De frutificar Não se arrebenta A pedra Com a primeira Marretada Isto Que te digo Pode aplicar-se Também Aos encarnados E tu Deves compreender A razão Por que o espírito Não faz imediatamente Homens perfeitos O espiritismo A razão Por que o espiritismo Não faz imediatamente Homens perfeitos Mesmo entre os adeptos Mais crentes A crença É o primeiro passo Vindo em seguida A fé E a transformação A seu turno Mas além disso Força é que muitos Venham Revigorar-se No mundo espiritual E aí vem Kardec Fazer uma pequena nota Embaixo Que ele fala o seguinte Entre os espíritos Endurecidos Não há só Perversos E maus Grande é o número Dos que Sem fazer o mal Estacionam Por orgulho Indiferença Ou apatia Estes Nem por isso São menos infelizes Pois tanto mais Os aflige A inércia Quanto mais Se vêem privados Das mundanas Compensações Intolerável Por certo Se lhes torna A perspectiva Do infinito Porém Eles não tem Nem a força E nem a vontade Para romper Com esta situação Referimos-nos A esses indivíduos Que levam Uma existência Ociosa Inútil a si Como ao próximo Acabando Muita vez No suicídio Sem motivos Sérios Por aborrecimento Da vida Em regra Tais espíritos São menos Passíveis De imediata Regeneração Do que os positivamente Maus Visto como estes Ao menos Dispõe de energia Uma vez Doutrinados Voltam-se ao bem Com o mesmo ardor Que lhes inspirava O mal Aos outros Muitas encarnações Se fazem precisas Para que progridam E isto Pouco a pouco Domados Pelo tédio Procurando Para se distraírem Qualquer ocupação Que mais tarde Venha transformar-se Em necessidade Então gente É uma lei Da paciência Na verdade Você tem que ter paciência E não desistir Dessas pessoas Que estão Desses espíritos As pessoas Porque ele fala Que serve Tanto para os desencarnados Como para os encarnados Você não pode desistir Né Às vezes Com um pouquinho De calma Cada vez Jogando uma sementinha Aqui Uma sementinha ali A transformação Se dá Cedo ou tarde Um grande beijo Para todos Ficamos por aqui Deus abençoe Até a próxima Tchau, tchau